Acabou de acontecer aqui na sede do Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região em Fortaleza a assinatura da redação que prevê o anteprojeto de lei federal para colocar a atividade do carnalbeiro como atividade legalizada dentro dos padrões legítimos da atividade. A carnaúba, que é uma planta que é símbolo do estado do Ceará e quem extrai tanto o pó como tudo que é derivado da carnaúba precisa ter a profissão regulamentada. Sobre esse assunto a gente vai conversar agora com o desembargador Francisco José Gomes que é gestor regional do programa Trabalho Seguro do TRT. Excelência, o que foi decidido por meio da assinatura dessa redação hoje aqui no TRT? Nós enviamos um ofício para o deputado Leandro Cristino encaminhando um anteprojeto que regulamenta a profissão do carnalbeiro dando a ele garantias e direitos mínimos sociais. Foi um dia histórico que nós conseguimos juntar aqui no Tribunal os três poderes, poder legislativo, poder executivo, poder judiciário juntamos os representantes dos produtores e representantes dos trabalhadores. Então nós fechamos todas as pontas e acreditamos que o projeto vai regulamentar a profissão do carnalbeiro e terá segurança jurídica tanto para os trabalhadores como para os empregadores. O que acontecia muito, Excelência, é que por essa atividade não ser regulamentada como atividade profissional, as pessoas que dependiam, esses trabalhadores eles vivem em condições muitas vezes precárias, difíceis de trabalho. É verdade. Se calcula que a atividade da carnaúba envolve mais ou menos 300 mil pessoas. Infelizmente, alguns mal produtores usam irregularmente a atividade para explorar indevidamente e colocar os trabalhadores em situação análogo à escrava. É isso a ideia do projeto para regulamentar a profissão e acabar definitivamente com o trabalho análogo à escrava no Estado do Ceará. Excelência, essa é uma atividade que movimenta no Brasil cerca de quase 220 milhões de reais. É muito dinheiro envolvido porque é uma atividade que rende muitos frutos do ponto de vista econômico. Queria que V. Exª falasse um pouco sobre isso, o que isso significa. O Estado do Ceará, o pó da carnaúba, a ceira da carnaúba representa oitavo produto em exportação. Você vê que é muito dinheiro. No Piauí, com certeza, ela está bem mais evoluída porque a produção é maior. Então, é muito dinheiro, quer dizer, faz parte da economia dos Estados Ceará, Piauí, Maranhão, Bahia e parte do Estado de Minas Gerais. E isso envolve muito dinheiro. Infelizmente, esse dinheiro não retorna em benefício mínimo para o trabalhador. E a ideia é, com esse projeto, que a gente consiga trazer mais ganhos financeiros e sociais para os trabalhadores. Quando é que V. Exª acredita que isso entre em prática de fato? Para quem está nos assistindo, quando é que as pessoas vão poder ver a atividade do carnaubeiro como uma atividade regulamentada com essa previsão? Existe? Vai depender da Câmara dos Deputados, que vai analisar o anteprojeto e, com certeza, será trabalhado e irá para a votação. Mas, paralelo a isso e concomitante a isso, nós vamos fazer várias atividades para acabar com o trabalho escravo no Ceará. Nós vamos tentar reunir com todos os donos de máquinas, que faz o corte da palha e extrai o pó. E, para isso, vamos pedir o apoio ao governador Isônia da Sela, para que a gente consiga reunir, junto com o pessoal da EMATES e da Secretaria de Agricultura do Estado do Ceará, para conscientizar os donos das máquinas que é necessário assinar a carteira, é necessário respeitar a jornada de trabalho, é necessário ter os equipamentos de proteção individuais, e é necessário que não haja trabalho escravo. Esse é um trabalho que nós temos o compromisso de fazer, que nós vamos, junto com a ajuda da governadora Isônia da Sela, com a ajuda do deputado, com a ajuda da EMATES e da Secretaria de Agricultura, fazer um trabalho de conscientização dos donos das máquinas. Excelência, obrigado por sua participação aqui na TV Otimista. A gente deseja sucesso para esse projeto de lei. De fato, entrar em vigor, porque existem muitos trabalhadores em todo o Estado, ainda não há um número exato de quantas pessoas dependem diretamente desse tipo de atividade, dessa produção extrativista, mas é muito importante que a profissão seja regulamentada, para que as pessoas que dependem disso, os trabalhadores, eles consigam ter uma vida melhor dependendo desse tipo de atividade. Agora a gente volta ao estúdio.